Só queria ter você comigo Desejo louco e me queimar no seu calor Pra matar de vez essa vontade Desejo louco e me queimar no seu calor Chora, beijo, chora, sofre a minha dor Quando eu vejo ela sinto um pouco abrasador Sei que não sucede e vale esperar Quem sabe um dia nosso amor renascerá Chora, beijo, chora, sofre a minha dor Quando eu estou caindo a passe do fogo abrasador Sei que não sucede e vale esperar Só queria ter você comigo Só queria ter você comigo Só queria ter o teu amor Pra matar de vez essa vontade Desejo louco e me queimar no seu calor Pra matar de vez essa vontade Desejo louco e me queimar no seu calor Chora, beijo, chora, sofre a minha dor Quando eu vejo ela sinto um pouco abrasador Sei que não sucede e vale esperar Quem sabe um dia nosso amor renascerá Chora, beijo, chora, sofre a minha dor Quando eu vejo ela sinto um pouco abrasador Sei que não sucede e vale esperar Mas quem sabe um dia nosso amor renascerá